BROOKLY, 1987 Não importa como se sinta. Cris, limpe a mesa e lave a louça. Eu vou te pegar, eu sou preso. Não. O quê? Eu vou dizer o que eu disse de novo? Minha mãe vai me matar antes de eu conseguir dizer? O que está acontecendo? O Drew e a Dona ficar parados e simplesmente deixar acontecer?